Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia, eu sou a Poli e pessoal rodinha no pé porque o nosso jogo de marcadores atualizou, vou pegar com vocês aqui mais dois marcadores e bora lá pra gente começar, ó tô aqui gente nessa casinha onde tem essa janelinha de vidro que é perto da floresta, a gente vai ter que vir aqui vamos passar aqui gente, por esse tronco, fazer um parkour, passa passa aí, vamos ter que chegar ali do outro lado pessoal, e o medo de cair e esborrachar no chão, beleza, vamos vir aqui gente, ó, nesse cantinho e aqui já vai ter, ó, uma folhinha, vamos prestar atenção nessa folhinha, cliquei aqui gente, pisei nela, olha só, vou sair aqui, Poli, o que que eu faço agora? ó, tem umas folhinhas aqui, umas florzinhas espalhadas no chão, e nós temos que pegar cinco gente, das que tem quatro folhinhas, ó, só tem três, tem três, tem três, ó gente, cadê o negócio? vamos ver aqui, aqui achei uma, ó, tem uma aqui escondidinha ó pessoal, aqui ó, achei outra ó, saí e entrei de novo gente, pra procurar aqui alguma com quatro, tem outra vou sair de novo, vou entrar aqui de novo achei mais uma ó, tem uma aqui e ele apareceu pessoal, eu fiz isso, eu entrei e saí algumas vezes, pra conseguir achar aqui a florzinha com quatro folhas, tá? então, se não tiver na primeira, você sai e volta que vai dar tudo certo agora, eu vou pegar aqui o nosso marcador olha gente, que bonito bom pessoal, e pro próximo marcador, eu tô aqui gente, ó, no começo tem aqui um espacinho novo, ó, perto da loja tem aqui um portal vamos ver aqui, ó entramos por ele, ó, reto e agora pessoal, vamos virar aqui vamos, reto aqui vira aqui, vira pra cá, então vamos vir aqui contorna, vamos vir aqui e vamos virar pra cá, ó pra cá vamos contornar esse aqui, vamos reto aqui pessoal vamos contornar e agora vamos vir aqui, ó aqui 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 e aqui paramos aqui no meio agora vamos vir aqui, ó agora vamos vir aqui, ó para aqui gente, ó vamos vir aqui vamos contornar aqui, ó tuf tuf continuo aqui vamos vir aqui parou vamos contornar aqui vamos lá na segunda portinha, ó primeira segunda aqui vamos vir aqui e tá aqui gente olha é um labirinto muito louco mas gente, vale super a pena olha que lindo esse marcador ae pessoal conseguimos aqui mais dois marcadores e eu espero vocês pessoal pro próximo vídeo até lá tchau 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 Tchau, tchau.